que nossos produtores de conteúdo sério estamos enfrentando hoje que é conseguir dados confiáveis porque está um inferno para fazer essa cobertura, está contigo aí, Nel seja bem-vindo agora Muito obrigado, comandante Robson Farinazo a toda a sua audiência aqui do canal Arte da Guerra é uma satisfação para mim, é uma honra muito grande ter sido convidado pelo senhor e vamos debater aí, falar sobre essa guerra da Ucrânia que não começou no dia 24, ela começou muito antes disso, e é uma dificuldade enorme, comandante conseguir informações confiáveis e ao mesmo tempo poder falar sobre as informações, porque qualquer coisinha o Youtube desmonetiza o seu vídeo, você já não tem o alcance que deveria ter, então está uma dificuldade enorme cobrir essa guerra aí da Ucrânia Nel, vou contar uma história engraçada aqui para o pessoal eu faço, você sabe eu faço uma porrada de vídeo pequeno por dia às vezes faço 5, 6 shorts hoje o Youtube, hoje o Youtube hoje o Youtube me premiou, ele me reconheceu com o produtor de conteúdo, ele me mandou um prêmio por todos os shorts que eu já fiz, que eu fiz milhares de shorts e ele me mandou um prêmio foram exatamente 10 dólares e 67 centavos já é alguma coisa a receita vai vir atrás de mim, Nelson foi claro, a receita vai vir atrás de mim é brincadeira, a gente que faz porque é o seguinte gente, o que acontece a plataforma, ela quer um padrão é como a imprensa também quer ela quer que você fale que a Rússia é carniceira, que eles estão perdendo a guerra e a gente sabe que as coisas não são bem assim, né Nelson não é bem desse jeito, né Comandante, falando a respeito disso, né pode procurar agora no Google soldados ucranianos rendidos ou capturados você vai ver lá um monte de soldados russos mortos, feridos, capturados, humilhados então a narrativa pro Ocidente ela está fazendo, colocando uma mordaça não está sendo imparcial de ouvir e noticiar os dois lados da moeda é uma coisa assim é um direcionamento eles querem direcionar as pessoas a visitarem naquilo que eles estão colocando eu vejo dessa forma mas é aí que tá, Nelson é uma coisa que eu acho que o YouTube vai acabar perdendo nesse ponto, porque o que eu notei nesses dias é que está todo mundo correndo pro Telegram por causa disso a turma foi em peso pro Telegram o YouTube segura o Google segura também eu vou te passar depois nos canais tem um pessoal do Telegram da Rússia e você acaba porque o que acontece, gente? veja bem é uma coisa o pessoal tá reclamando de eco aqui peraí, deixa eu só ver vou ver se é o microfone do Nelson ou o meu peraí não, é o teu, Nelson é o do Nelson eu vou fazer o seguinte quando eu estiver falando eu travo o teu aí destravo de novo tá ok? tudo bem ó, só pra vocês terem uma base hoje teve um caso aí a Rússia alegou que teria destruído os mísseis S-300 recém-chegados da Eslováquia muito bem aí, como você não consegue pescar as informações o que eu tô fazendo? eu coloquei lá olha, pode ter destruído como pode não ter destruído podem ser tantos mísseis novos como mísseis antigos porque a Ucrânia já tinha o S-300 faz muito tempo como pode ser também efeito da propaganda russa agora o problema é o seguinte, né gente? a imprensa não tá vendo uma coisa, né? eu vou passar pra você comentar o pessoal tá varrendo a guerra pra baixo tapete se vier um resultado que não tá batendo com a narrativa da imprensa depois eu quero ver como é que o pessoal vai se virar vou passar pra você, tá Nelson? opa então comandante a respeito disso tá muito difícil cobrir, né? a guerra igual o senhor falou às vezes é mais fácil pegar a notícia do Telegram, né? de outros meios eu visito muitos sites russos mas é difícil também a gente tem que fazer uma filtragem, né? e fazer um cruzamento entre as informações pega um pouco do Ocidente você pega um pouco da parte russa e vê aquilo que é mais válido eu fiz um vídeo hoje falando a respeito desses S-300 que poderiam ter sido entregues à Ucrânia e já teriam sido destruídos mas eu deixei bem claro que por enquanto a gente não tem informação confiável a respeito que pode ser uma fake news né? porque nós não temos uma os russos se eles tivessem feito isso na minha visão eu penso assim estaria na agência TAS né? na agência oficial deles porque isso desestimularia o Ocidente de enviar mais equipamentos mais armamentos para a Ucrânia então a partir do momento que esses equipamentos tivessem sido entregues para a Ucrânia e os russos já tivessem destruído com certeza os russos fariam uma propaganda enorme a respeito disso e para desestimular o Ocidente de continuar enviando armas o senhor não concorda com isso, comandante? tem que travar um e abrir o outro eu acho assim eu concordo com você você tem razão nisso o problema que eu estou começando a ver é o negócio que eu coloquei eu fiz um shortzinho eu coloquei isso aqui se foi verdade porque a gente tem que partir sempre do ser não dá para assumir se foi verdade isso aí aliado àquele ataque que os russos fizeram a base de mercenários lembra que até teve o brasileiro que saiu correndo aquela coisa toda isso quer dizer uma coisa o serviço de inteligência da Rússia está muito vigilante é um fato se isso aconteceu esse ataque da base dos mercenários a gente sabe que aconteceu realmente isso aí não tem como negar mas se isso aconteceu mesmo se eles destruíram mísseis recém-chegados da Eslováquia isso quer dizer que provavelmente o serviço de inteligência da Rússia já infiltraram toda uma boa parte da cadeia de comando da Ucrânia gente eu vou dizer uma coisa para vocês não brinquem com o serviço de inteligência tanto de um país quanto de outro a Ucrânia também tem um serviço muito bom o SBU ucraniano é muito bom mas se eles conseguiram infiltrar e eu tenho algumas algumas dúvidas a respeito disso algumas ressalvas Nelson a gente ainda vai ver muitas muitas surpresas aí vou passar então